Tipo, talvez quem conseguisse chegar em cima dela seria a Alex, mas... Não, ela pode me levar lá pra cima. Sim, mas tipo, escalando também não seria... As colinas são lisas. Sabe, bota lá em cima, eu me cubro com a minha capinha e fico de sniperando as pessoas. Camper, filho da puta. Na pior das hipóteses, eu posso tentar chamar o Demon Roche. Prepara o teleporte, hein? Fichão, ele vai embora. Assusta. Olha, se vocês quiserem outras maneiras, além de matar a população em geral, o Warwick e os escravos, eles dão mais algumas sugestões. Por favor. Primeiro, quem tem em Total Recall lembra que existe um Lorde aqui, existe uma pessoa no comando desse lugar. Que é o que a gente chama de Shadow Leash Viacraft. Ah, é verdade, tem esse cara também, é verdade, é verdade. Nossa, não lembrava disso. É por isso que o Caio tem o Total Recall e a gente não. O Warwick tem o... Ele tá guardando um mapinha lá pra Rafa, que ela tinha achado o mapa. Ele aponta pra onde fica a Leeds Fortress. E vocês veem que no meio do caminho tem um negócio chamado Sharing Peach. Sharing Peach, Sharing Peach. O que que é o Sharing Peach? Então, ele não sabe. Mas ele aponta que tem esse negócio marcado no mapa. E tem qualquer outra tática de terror que vocês querem usar. O que que vocês vão querer fazer, exatamente? O personagem, tipo, provavelmente tentaria... Ou a tática de terror, ou... Ou alguma coisa mais manipulativa. Tipo, tentar entrar em contato com o líder deles. Forçar eles a obter uma resposta. Senão, a gente mata ele e toma o lugar dele como líder. E o pessoal, teoricamente, deveria obedecer a gente. Agora que eu lembrei do líder, eu provavelmente me seria ir atrás do líder. Mas eu sou um cara diplomático. Vocês vão, necessariamente. O player não quer matar ninguém. Mas, vamos lá. Ah, eu quero matar todo mundo. Então. Eu, quanto mais eu matar, melhor. Tá, o Gnome quer matar pessoas. O Caio quer diplomacia com o líder. O Fael, o que que você quer? Eu não ouvi. Se a diplomacia com o líder não funcionar, a gente se torna líder. Não tem problema. Tá, mas você vai fazer a diplomacia com o líder também. Eu vou falar junto. Beleza. Mais alguém quer fazer alguma outra coisa? Rafa e Musgo? Mais alguma ideia? Não. Não. Rafa, nada? Musgo nada? Eu só chamo a Alex pra vir com a gente. Que, tipo, além de ela ser bastante imponente pelo tamanho dela, uma coisa que eu acabo sentindo falta às vezes. Se, por algum motivo, a gente precisar entrar em combate, ela seria de grande ajuda. Beleza. Gnome, você vai junto ou você vai ficar aí matando pessoas? Ah, eu sozinho matando pessoas pode ser perigoso, né? Parece um Dark Elda correndo. Como é que é aquele esquema? E você também poderia fazer muito stealth, senão as pessoas não saberiam o que está acontecendo. É. Tipo, ah, as pessoas estão morrendo. Beleza, mas quem está matando? Não sei. O que é que é? Você perguntou? Como é que era aquele esquema dos vaults lá? Até onde vocês sabem, esses vaults é alguma espécie de... Em alguma parte das ruínas do planeta existia uma civilização antiga e esses vaults estão por lá, mas vocês não têm localização para ir até os vaults, sabe? Tipo, onde tem uma entrada... Vocês não têm uma entrada para o submundo, basicamente. Você sabe que o vault é no submundo, mas você não sabe como chegar no submundo. Entendi. Vai. Beleza, então vamos lá conversar com o líder. Beleza. Vocês querem passar pelo Shiren Pitsu no caminho ou não? Vamos passar. Divertido. Beleza. Se vocês verem pelo mapa aí, vocês vão em linha reta. Vocês vão caminhando, né? O lugar aí é grande, então vocês davam alguns minutos aí andando. Vocês percebem que existe uma rua que vai passando por todos os... Passa perto das colunas de escravas, passa por dentro das partes dos market stalls e ela vai passando um pouco para fora também, até que chegou num ponto que tem uma cratera enorme. Perto dessa cratera existem vários blocos de pedra que estão colocados. Parece como se fosse algum tipo de arquibancada e tem umas coberturas pequenas, sabe? Para proteger da chuva. Então estamos vendo um coliseu, algo assim, morando de batalha? Parece muito isso, Caio. À medida que vocês vão chegando perto, vocês vão escutando barulho de luta e de comemoração das pessoas, sabe? Vocês se aproximam um pouco mais e vocês vêm dentro dessa cratera... Deixa eu ver se eu tenho a descrição do negócio aqui. Acho que não. Ele não tem o diálogo do Sharm Pitch. Então, dentro dessa cratera, quem tem Nola de Zinus pode perceber que ela foi feita por algum tipo de arma Elder, então, de nave espacial mesmo, né? Que atingiu o planeta. Eu não sei se estava nas informações aqui. Para quem não lembra, ali no Pirate Legacies tem algumas informações do planeta. Então, aqui em Sagrave era um império de piratas, reis piratas, até que os Elders vieram e destruíram esse império. Então, essa cratera é meio que um resquício daquela época, onde uma arma Elder aí atingiu o solo e fundiu a pedra com o terreno. E ela deixou, na boa parte, assim, nos cantos dessa cratera, cheio de pontas. Pontas muito afiadas. Vocês olham, chegando mais perto, lá para dentro, e vocês veem pessoas lutando dentro dessa cratera. Então, com armas de corpo a corpo, armas de distância, às vezes uma pessoa morre para arma, às vezes a pessoa morre caindo numa ponta. Vocês passam ali alguns minutos assistindo. E uma coisa é certa. Nenhuma luta ali termina sem alguém morrendo. Ah, vamos matar! Outras coisas que vocês percebem é que perto tem um... uma espécie de um para-raio grande. Tem pelo menos uns 20 metros de altura. e pelo menos um metro de diâmetro. Em volta dele, existem seis galões de promitium. Que ruia! Capazes de armazenar pelo menos 50 galons. Eu não sei quanto isso em litros. Enquanto a tempestade está rugindo, vocês veem um raio atingindo essa... esse para-raio. Uma pessoa estava ali perto, ela é fritada, só de estar perto do lugar. E vocês veem, tem muita gente aí assistindo as lutas, você vê as pessoas rindo da babaquice do cara, porque o cara é um idiota. E... Depois do raio, as pessoas esperam alguns segundos e muita gente corre com copos até esses barris. eles colocam os copos, as canecas, tudo o que eles tiverem na mão dentro do barril, levantam para cima, fazem uma saudação à... à saúde do... do líder e tomam. E depois voltam para os seus lugares. isso. Nossa. Caio, você sente o cheiro no ar, cara. É a Maseque. Não é para o Mithium. É a Maseque. Eu não sei o que é. É a bebida... tipo, vinho, cerveja, é a bebida alcoólica básica do Imperium. Tá, tá. Cara, te dá uma sede. Te dá uma sede. Eu olho... Se não se importam, eu vou... me juntar... aos populares. E vou andando em direção aos barris. Gostaria de estar junto a eles também quando a gente começar a matá-los? Não, não. Pode matá-los sem mim. Ok. O que vai fazer, então? Eu vou beber um pouco? Aproveite para conseguir um pouco de informação, então, já que você está indo lá. Não, pode deixar. E eu vou ingressar uns barris. Caio vai ficar nos barris, o resto de vocês vai continuar? Não? Teoricamente, a ideia de lá era do Caio, então? Ah, ok. Nem perdi, sim, não. Beleza. O que o resto de vocês vai fazer? Não, sério. Eu estou pensando se eu presta atenção nele bebendo ou se eu exploda os barris. Caio, você chega lá. Esse mapa não tem nada onde nós estamos agora? Como assim, de mapa? Tem um mapa branco aqui? Ou bugou meu rouvinte? Deve ter bugado, era para vocês estarem no mapa inicial lá. É, aquela tela tradicional do Black Crusade. Eu vou do branco, beleza, voltei aqui. Faz um resumo do que está acontecendo aí para mim. Basicamente, vocês chegaram num lugar que parece uma espécie de uma arena, tem pessoas lutando, e o Caio viu um lugar onde tem os barris com bebida alcoólica, e Caio, quando você chega para tomar ela, você toma, você percebe que quando o raio cai, ele esquenta a bebida dos barris. que dá um sabor bem diferente. Uma maça aqui bem quente. Cerveja quente. E? um sabor diferente, mas bom? Olha, não. Ele é tão forte quanto solvente de limpeza. Rapaz? Praticamente, Coca-Cola, então. E o Paladar Refinado não estava pronto para uma coisa dessas, eu acho. O seu Paladar Refinado sente o sabor do álcool, ele está pouco se fudendo no momento. Tipo, é álcool, cara? Está ótimo. É uma bebida eletrizante. Estou chocado com esse sabor. Aí eu fui lá bebendo até poder parar de beber, até eu estar satisfeito, se é que eu vou ficar disso algum dia. Quando vocês estão observando, vocês percebem... Ele é o nosso piloto, ele vai voltar bêbado. Eu não sou piloto. Ah, não, você é piloto em outro jogo. Tá. Ok. Não, ele é seu diplomata, é pior. Está tudo certo. De repente, vem um coro de vívoras do meio da galera que está assistindo as lutas. Vocês percebem que entrou na arena um cara muito diferente. Ele parece um ser humano envolto num negócio de uns cabos de metal grossos envolto do corpo inteiro dele. E tem umas espécies de uns para-raios assim, sabe? Bem pequenininhos, meio por perto. E o corpo dele tatuado com imagens de raios e coisas do tipo. E ele está lá meio que levantando a torcida, sabe? enquanto ele entra. E ele está lá para enfrentar alguns, alguns, três adversários. E no meio da luta, enquanto ele está lutando, vocês percebem que, tipo, da onde tem a mão dele com esses, de onde terminam esses, esses cabos, de repente, ele consegue soltar raios em cima dos oponentes dele. E ele mata um oponente com um golpe de raio, ele mata o outro com um golpe de espada. Eles usam umas short swords, umas short swords de chain. Então, não é tão grande quanto uma short, quanto uma chain sword normal. E quando ele vai para finalizar o último, um raio cai muito perto e parece que energiza o equipamento que ele usa, e o raio que ele solta no oponente dele é muito mais devastador do que ele soltou no anterior. E a população vai ao delírio, tal, assim, comemorando pra caramba, e ele sai sobrevacionado pelas pessoas, e ele vai se juntar a um grupo de outras pessoas usando o mesmo tipo de equipamento que ele. Certo. Dinão, quantos você consegue matar com um tiro só? Queridinho das arenas. Mato um por tiro, cara. Droga. Não é um plasma aqui, né? Não. Você já ouviu falar do termo time da casa? Uhum. Ah, tá. Nossa, não tem cabeça. É basicamente isso que parece que eles são. Qual diabo é a recompensa de vencer essas coisas? Será que tem alguma? Olha, você não viu nenhum tipo de... Tipo, não tem um torneio aqui pra você ter uma recompensa. Uhum. Mas, você vê pessoas tipo meio que é mais demonstração de força mesmo? Ou então, às vezes parece meio que um coliseu mesmo, sabe? Eles trazem alguns escravos ou alguns... Os guardas locais eles trazem animais ou escravos pra lutar, sabe? Uhum. É mais pela violência e pelo sangue e tudo mais do que realmente... Algum propósito maior. Corre na pros. Ô? Vocês pretendem entrar pra esse negócio e enfrentar as pessoas ou não? Eu tô querendo. Qual a necessidade disso? É, eu... O meu personagem não entraria também. Certamente não entraria. A não ser que vocês achem que aquelas são as pessoas que a gente tá procurando e que a gente deve obter as informações dela na marra. Não vejo muito motivo da gente ter que fazer isso. Então, o meu personagem também não... no princípio, eu não ringue Isabel pra ele. Inclusive, não ringue Isabel mais nada. Eu tava bêbado no seu turno campeonato. Tem vários sinos tocando. Olha, como eu falei, existe uma coisa que vem à cabeça de vocês quando vocês olham pra aqueles caras lá. Time da casa. bom, eu consigo matar pelo menos um. Mas em que derrotar o time da casa nos ajudaria exatamente? Então, ganhar infâmia, respeito das pessoas e mostrar que a gente é picudo pra pelo menos conseguir colocar mais medo nas pessoas do que que vieram antes da gente. É, exatamente isso que o Guilherme falou. É, é um sentido. Vamos, vamos. Pensa assim, qual que é o estádio do Corinthians? Agora? Cara, você vai me dar errado, cara. Tá, agora é, É. Pensa que você é um time de fora, desafia o Palmeiras dentro do Alliance Park. Entendeu onde eu tô querendo chegar? E a torcida é do Palmeiras. Entendeu mais ou menos onde eu tô querendo chegar? Sim, sim. Ah, cara, se não tiver ninguém armado com o Rajões na torcida, tá de boa. Olha, se fosse o do Corinthians eu não mexia, cara. Eu deixava quieto, ia embora. As cara do Palmeiras pode ser, vamos lá. vocês querem enfrentá-los? Ah, bora. A gente vai mandar o Dominic bêbado mesmo? Ele vai ser a bucha? Não. O Dominic vai ser de torcida, cara, me dá uns pompom aí. Tô bêbado mesmo. Beleza, como é que vocês vão chegar neles? Como é que vocês vão fazer o... Como bêbado eu estou exatamente, Stefan? Ah, Caio, tipo, você já tá acostumado a beber bastante, não fica bêbado rápido assim. tá. Beleza. Tipo, você é wasteful, não é... Não é muito alto, mas já tá mais acostumado, sabe? Beleza, eu tenho imunidade. Não chega a ser imunidade, mas pensa assim, tipo, demora um pouco assim pra você ficar num estado ruim, você pode estar alegre, você pode estar alegre, mas... Você não tá saindo pra tirar roupa aí, por exemplo, sabe? Precisa de mais do que isso. Certo, vocês querem chegar desafiando eles assim, de maneira divertida? pede pra eles fazerem mais desse drink aí, já que eles têm um choquinho. Suba em cima da... Oh, dos baús aqui, dos barris aqui, dos baús, ótimo, dos barris. Ei, vocês! O do trovão! Tipo, as pessoas demoram um pouco pra perceber que você tá chamando alguém, tipo, uma pessoa olha, o que que o cara louco tá fazendo ali no para-raio, no negócio de bebidas? As pessoas começam a olhar, assim, e aí você começa a chamar atenção, as pessoas começam a ficar mais quietas, até que um dos caras que tá usando esses aparatos todos, ele presta atenção pra você e você vai se aproximando daquela cara, assim, tipo, o que que foi? Acha que vocês, esse planeta, estão enfrentando inimigos muito fracos? Não tem graça enfrentar pessoas como esses aqui que vocês acabaram de eliminar? O que acha de um desafio à altura de vocês? Eu dou um passo pra frente, né? Contamos com um assassino a ponto pro Dagobert Taki. O assassino do Dagobert? Exato. Você tá apontando assim mesmo? Sou, sim. Assim mesmo. Contamos com um terrível Chaos Marine a ponto pra Alex. E além disso, temos duas carinhas de merda a ponto pro Siron e pro Apótese. Mas eles vão participar também, porque somos uma equipe. Exatamente. Eles têm que deixar os mais importantes pra mim e pro Apótese. Você vê que, tipo, eles se olham assim um pouco. Um deles, ele vai se aproximando de vocês. Tá bom. Eu fui sair se eu não estiver pra ficar tranquilo. Pra ficar tranquilo. Tipo, tá encarando você assim de perto dos barris, né? Ou, aquela velha frase bem clichê. Ou você é muito carajoso estúpido de estar desafiando a gente? Diga uma coisa pra você. Não faz a menor diferença, pois vamos acabar com vocês. Palavras fortes, você dá uma guspida no chão. Você acha que consegue enfrentar os Levin Sanders? Esse que é o nome do grupo deles. Levin Sanders. Eu me escondo com medo atrás do nosso assassino. Vamos ver se vocês vão, se vocês são bons mesmo. Querem enfrentar todos nós ao mesmo tempo? Ou são corajosos o suficiente de girem um a um? Não, se for pra ser TPK, vão todo mundo. Vamos mandar o nosso assassino profissional contra o meu, né? Eu acho que lutarmos juntos é mais interessante. Beleza, o seu grupo contra o meu? É isso aí. O que sobrar do seu grupo depois disso, né? Por quê? Nossa, pra muita coisa. Ele dá uma risada, e ele vai até mais ou menos onde que é a passagem pra vocês chegarem até a cratera e aponta pra vocês irem. Tipo, meio que assim, sabe, desafiantes primeiro. Beleza. Então, nós seguimos o caminho. Vamos lá. Física. 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 Olha que legal. Ah, o Oric tem que estar junto, esqueci dele. E tem o Oric também. Ô, Estevam, eu dou uma olhada, tem um lugar que eu posso ficar de camper? Uma ponta, um... Tem musiquinha? A gente tá sem musiquinha. Eu não procurei música. Estou com vocês mais no meio aqui. E, tipo, sei... Mais no meio. Muito pouco no meio. O mapa é maior do que eu vejo às vezes. E vocês estão lá, tipo, a galera tá assim, tipo, ué, acabei bem com eles. Vai lá, Levi's Sangers, Levi's Sangers. A galera tá, tipo, super torcendo pro grupo mercenário, né? E eles vão se juntando pra... chegando pra enfrentar vocês. Da onde eles vêm? Daqui da rampa. É um grupo grande. É, tem um lugar, tem algum buraco que eu posso subir aí, uma pedra, um... High-tenedity. Space, hein? Tá moda. High-ground. Olha, tem essas pedras aqui, mas elas não são muito altas. Tipo, dá pra cobrir o seu corpo. Aí não vai ser, tipo, um ponto, assim, super alto, sabe? Que você pode... vai ficar completamente em colony, sabe? Não, não é em colony, é ganhar o bônus de high-ground, cara. Não, dá. Se você subir alguma dessas pedras grandes, dá pra você ganhar o de high-ground. Tá, eu vou subir nessa daqui. Enquanto a galera tá comemorando, a primeira coisa que eu faço é subir aqui. É a questão chegando. Aquele grupo grande de pessoas, tem uma margenzinha aqui só pra... Ah, eu esqueci de trocar a imagem. Dá pra ser esse. Serve essa imagem aí pra enquanto, né? Mais ou menos como eles são. Eu tinha pegado outra e esqueci de colocar aqui. Não tem problema. Isso é meramente ilustrativo, porque não tem uma imagem de um Liv Sander dentro. Eu nunca vi só palavra na minha vida, mas esse sênome aí tá me incomodando tanto. É Liv Sander. É, eu não sei também o nome do que é isso. Eu não sei se tem mais significado. É o nome do grupo deles. E é uma horda, esteve? E é uma horda. Olha o cabelo lenta azul. Já que vocês querem enfrentar todos contra todos. Vocês percebem que no meio deles tem, tipo, além de todos eles estarem equipados com short sword, chain short sword e esses lighting, esses negócios de eletricidade deles, vocês veem também que vários deles, eles são, eles sofreram mutações. Então vocês veem vários deles que são mais fortes do que o normal, outros que o olho dele tá meio saltado, e alguns que parecem que, tipo, tomam a nuvem de podridão e de, sabe, de coisa fétida em volta deles. Imagino que aquele aquele darkial dele subcheira desse pessoal. Imagino que a Alex vai fazer você pular lá em cima. Se for igual no joguinho. Bem, você vai começar o combate, Stefan? Eu vou. me dá uns 5 minutos. Acho que nem isso, eu só vou fazer uma ligação e já volto rapidinho. Beleza. Se não fecha a lanchonete. Se quiser rolar iniciativa já e depois... Beleza. Já podem ir rolando. Eu acho que tem 2,4 aqui. Rolando. 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 Eu tenho mais 5, mais 2, dá mais 7. 4,4. Todo mundo tirou 10 nessa porra. Deva, porra. Aquela porra lá. Oh, caramba, né? Tá, Rafa. Peraí, quem que precisa botar também? O que a gente precisa colocar, por favor? Eu. O Ginol. Eu rolei 12. Sim, pronto. Não. Quanto que é o seu bônus? Mais 4, né? 4. Cadê o meu menino menino coisa? Tem que rolar no menino coisa. Ô, Ginol, você não começa lá na pedra não, tá? Ah, eu falei que eu tinha subido lá, ô, porra. Ah, tá. Não. Tem lugar pra você ir, mas você não foi lá ainda, sabe? Ah, tá. Adiciona aí oi. Eu tô adicionando. Isso aqui me lembra as costas da... O seu menino age na sua ação, viu, Rafa? Oi? O seu menino age na sua ação. Tá, meu menino. Eu vou fechar a porta aqui, amor, que se não meus velhos não dormem. E eu vou pegar água e dar um brujãozinho. Agora eu tô com essa música horrorosa na cabeça. Que música? Do sabão, ó. Qual? Sabão pra cá? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem que ter essa música. Sério? Eu só ouvi. Sério? Sério. Música ruim é proibida nessa mesa, viu, Rafa? Cara, ele nunca escutou essa música, não acredito. Não vai nem falar. Epa. Oi? Não é usar um talento? Eu perco uma ação? Depende, depende do que você tá usando. Mas não tá anotado nada no talento em questão. Qual talento que é? Ah, o Ferex Sumos. O Ferex Sumos deve ter lá no... Deve ter lá no... Tem que ler lá no talento mesmo. Não, aqui não. Fala aqui. Você tá lendo na tabela ou no... Olha no talento, na descrição. que são... Ferex Sumos. Ferex, Ferex Sumos. Voltei já. Deu. É que basicamente você pode chamar objetos unsecured... Na verdade, eu posso Sumo não. O Ferex Sumo é atrair. Atrair. Não, porque essa é a descrição do Ferex Lurkans. Ele falou que além disso, eu posso... Ferex Lurkans, fake Lurkans, fake Lurkans. A gente tinha umas granadas, a gente não tinha conseguido tipo, uma ou duas granadas. Eu acho que eu tenho granadas aqui. Quem conseguiu granada, anotou aí. Eu tenho. A gente tem duas Crack Granades aqui. Crack, não sei se é o último com esses caras, né? Acho que é Frag que eles é melhor. E a Rafa, ele tem uma Legion, realmente. Ah, a Rafa tem duas dessas. Duas ou quatro, eu acho. Olha, vai ser uma full round de action. Foi a que me deve a última vez, não tá. Não é, então eu não... Na verdade, eu acho que eu não anotei. Eu tava... É que com o talento, o... o Musgo. O normal, o normal do implante é que você faz um teste de willpower com uma full action pra trazer um objeto de metal solto, unsecured. Esse objeto não pode pesar mais do que um quilo por bônus de willpower e tem que estar a 20 metros de você. Com o talento, o peso do objeto é maior, você pode até dois quilos por willpower bônus em vez de um e a distância pode ser de 40 metros ao invés de 20. Então, a gente podia usar para monetizar de call e summon. O summon não seria, tipo, fazer cirurgia, assim? Sim, mas é você... O summon é também chamar, sabe? Você trazer de um outro lugar. Tipo, o summon creature, por exemplo, do Pathfinder, não é que você... A criatura brota do nada e você chamou ela de outro lugar. Entendeu? Então, o objeto tem que estar a 40 metros de distância, é isso? É, ele não pode estar... Ele não pode... Tem que estar unsecured. Então, não pode estar preso nem nada. Tem que estar... Com o talento, pode estar até 40 metros e não pode pesar mais do que dois quilos por ponto de... Por bônus de willpower que você tem. Não sei quanto que é o seu bônus de willpower. Quatro. Então, não pode pesar mais do que oito quilos. Todos aqui? Todos já rolaram? Prontos? Chora, bambu. Beleza. E a luta começa, a galera lá. E o Sirom é o primeiro. O Sirom vai fazer o seguinte. O Sirom vai... Deixa eu ver qual que é a distância daqui na pedrinha. Oinho, botei muito... Eu acho que 5,9 ou 6,9 meu pai. 7,1. Tô... eu vou dar um hip-shooting, vou movimentar até aqui a pedra. Toda vez, vocês podem tirar isso aqui, ó. Levanta. Eu acho que fazendo assim, ó. Levanta, a gente vai dando assim, eu dou bão, sabe? Vamos lá. E eu vou dar um tiro na ordem. Vou mirar num que parece ser mais ameaçador. Beleza. Você não tem tamanho da ordem porque ela não é exatamente grande o suficiente. Ó, ordem, então. Mas tem o bônus da distância. Só um minutinho. Você quer? Você quer? Você tá lá em frente. Não, você tá. voltei. Mas tem que a gente possui, né? Eu mato um. Beleza. E, primeira rodada de combate, o Ciro já sai correndo e já arranca um cara, a cabeça de um dos caras. Com seu super braço de arma. Algumas pessoas estão fazendo um... Mas ainda estão torcendo pro... pro grupo deles. Beleza. Os livesanders dão um charge. E vão meio que engolfando aqui o pessoal pra... tentar pegar o máximo possível de um corpo a corpo. Eles disparam no gnomo. Ah, não. não, não. Não, não. Você tem seu shield, calma. Nossa, se seu shield explodir pra casa, você deixa todos eles, cegos. vai, em teoria, em teoria, é uma... Beleza, meu nome, rola o seu powerfield. barra r1, barra r1, um d5. Pim! pior que eu acho que deu bosta. Eu acho que o overload, eu não lembro se o overload é 10 ou 15. Não, é 1 a 10. 15 não é. Eu acho que rola o 12. Beleza. Então, deixa eu só ver o ataque dele. Pra você ver o dano, né? Bom, de qualquer forma, ele vai... Ele vai piscar. Então, todo mundo aí, na verdade, é o... O Dominic e o Dagoberto tem que fazer um teste de agility. O Oric também. Eles tomam? Sim. Tomam. A agility, né? É a mais 10? Tinha falado outra vez? Isso, mais 10. Certo. Toma aí, gente, esse cachorrinho. A agility é a mais 10. Não. Beleza. Beleza. Sim. Então, é o seguinte. Deixa eu só ver primeiro. quando você precisa fazer um, dois, três, três. Beleza. Dois, três. Ok. Nossa, D10? Não é menos. Está certo. Está certo. Certo disso? Estou muito certo disso. Beleza. Então, tipo, os caras correm, saem correndo para ir para o time de vocês, vão engolfando a Rafa, que está ali no meio, tentando lutar contra eles. eles tentam também engolfar o Warwick, engolfar o Apóteses junto. Não sei. A Rafa consegue se defender, o Warwick está ali na força do cagaço. Não sei. Alguns golpes pegam no Apóteses. No Apóteses. Você toma 24 de dano com 2 de Penetration. Nossa, pera. Deixa eu lembrar como isso funciona. Caralho, foi dano por bosta. Foi. É porque a horda. Minha armadura é 18, isso é body sempre, né? Body, sempre body. Então, como se a armadura fosse 16. Então, 24 menos 16, tomei 8 de dano nisso. Matemática, parte. E faz um teste de Toughness, zero. Não. Você toma aí mais 3 de dano. Então, a horda vem, eles começam a bater assim, tipo, alguns golpes são mais, os caras são mais fortes, batem em você, tipo, e eles vão abrindo, tentando abrir sua armadura com as, com as faquinhas elétricas deles, né? Serra elétrica as faquinhas deles. Tipo, os mais fortes abrem um pouco, aí vem outros perfurando, e tipo, é aquela nuvem, tipo, entram dentro das suas feridas, sabe? Machuca mais um pouco ainda onde eles conseguiram te ferir. Aí, enquanto eles, enquanto alguns vão batendo, vários deles também começam a soltar, usar as armas deles pra soltar raio em cima do gnomo. Vários deles não vão acertando, mas alguns começam a pegar no negócio dele, no, o Powerfield vai parando, vai parando, de repente vem vários de uma vez, se concentram no Powerfield, o Powerfield estoura, VUF! Daquele clarão de luz, forte pra caramba. Não, não. Não, o que acontece? Não, mas eu não tava lindando tá. E você sente que, de repente, o Powerfield vai, psss, pss, pss, psss... Merda. no meio do clarão vocês percebem, praticamente todos os caras eles ficam, ah, meus olhos e junto com isso o Dagobert e o Dominique também, sabe ah, meus olhos o Dominique tá cego por uma rodada isso e o Dagobert está aqui, tá por quatro o Dagobert tem um problema sério my eyes my poor useless eyes eu consigo pelo menos saber onde a horda tá ele é embebbed, né isso olha, dá pra você ter uma noção mais ou menos então eu consigo pelo menos corrigir da horda eu consigo cara, você tá cego você não tá surdo ela deve tá fazendo barulho também também tem isso só não corre pra muito longe que tem os spins ainda consigo também saber se ela tá apontando dar mal pra ela e acertar a coleguinha olha acertar a coleguinha acertar a coleguinha você acha que você não tem risco porque a horda ainda tá grande você pode errar você pode atirar pra cima mas cara, dificilmente você vai acertar alguém cara, mira e atira vai na direção do barulho e chora o bambu mira não é, mas não é ele ainda agora é o Dominique olha eu vou tentar correr mas não dá, né pra longe da horda eu posso saber eu tô tentando ver exatamente blinded peraí, peraí, volta não tá, o que você quer? eu quero só me afastar da horda pode afastar eu acho que você só não corre você vai ter que fazer talvez de move em move sabe, single, single eu vou de 4 tipo, você não sai correndo cego mas pãs andando você sai beleza e eu morro mais 4 beleza esse negócio do setinho ajuda pra caralho não deu de andar nem quero mesmo só portar espaço quando tiver ração no token apóteses dá um lote ataque a horda tá bem metade você metade fora dá um passo pra cá e dá um lote ataque nele ou o que dá pra fazer você pode fazer swift cada hit que você der pode ser mas já não era assim antes é cara, é que você mata é que eu acho que o é que o marine ele tem coisas a mais é que um space marine em mini combat você ganha um hit a mais pra cada degree de sucesso pra cada 2 pra cada 2 graus de sucesso se você usar swift ataque ainda tem mais você pode usar um all out swift também então all out é junto então vai um all out swift tá indo um all out e aí se fosse se pudesse ser swift ele vai depois foi 3 graus de sucesso exatamente 3 graus de sucesso você consegue um hit inicial mais um pelo swift ataque mais um por ser space marine são 3 acho que sim se eu contei certo você vai tipo fatia um fatia fatia outro e mais um vai junto sabe com o golpe que você deu muito forte no mês que você cortou você levou um junto da gobert você fechou você não salvou mentira desculpa o all out você pode fazer um ataque só tá pelo menos você ganhou um bônus de mais 30 tá você só deixa de matar um cara na verdade eu posso dar um com o ou tem que ser uma com o só tem que ser de half em half que você tá cego eu não vejo sentido você dando um run cego por exemplo a menos que você queira a sua própria conta e risco não beleza vou dar um half então não dá o que ele não foi diretado não salvou eu não posso fazer mais nada tá ou ainda tem mais uma ação você ainda tem mais uma ação mais uma meia ação mais uma half action não tem meia ação vai ficar só aí vou ficar só aqui beleza alex é a sua vez vou bater nos caras beleza você vai fazer que nem o fail vai fazer um all out vai fazer um swift vou fazer um swift você tem swift né tem beleza é só rolar o weapon skill se você usar a power sword com mais 5 é o único bônus que você vai ter dá um all out o all out é um ataque só só que você ganha mais 30 pra acertar mas não dá pra dar swift com all out? não é um ataque só tipo é aquele golpe sabe tá beleza mais 10 eu acho foi tem mais 10? não é só mais 5 mais nada é só mais 5 porque como é swift o mais 10 é só pra força standard você tenta lá golpear os caras mas você tá muito ali no meio sabe é muito difícil de você acertar alguém ali deixa eu ver o negócio não peraí todo o meu ataque calma aí deixa eu ver esse negócio não é do jogo posso passar? pode nossa já foi todo mundo? caralho pois é bom eu vou eu subi é o que este? peraí deixa eu subir um negócio aqui deveria fazer sentido um negócio hum não sei se eu tava falando na verdade eu vou dizer que você acertou porque os caras estão cegos nossa que da hora é eu já não sei quem que é quem que é? fael não fael não fael não era o cara de mudou a sua figura ela sempre mudou é que esse é o original dele é que pra vocês meros mortais ele parece aquele humano franzino a hora que eu guardei que era o zainho branco você trocou só tá colado na horda isso aqui ele marcou mesmo você matou pelo menos um Rafa mesmo se você estendendo errado porque você pegou um cara que tava meio cego ali sabe é o negócio de blind ele não fala que dá penalidade em defesa especificamente então pelo menos contar um que você matou ali que tava no meio da ceguia beleza Ciro pra eu subir o que que rola esse tempo? não sei se tem climb aqui tem acho que athletics bosta athletics athletics com agility ou com força nossa você falou agente agora eu lembrei que eu não jogava oi St eu vou tirar daqui mesmo ah beleza não mentira eu vou movimentar pra cá pra pegar um coverzinho dá pra pegar a cover um cover aqui ahn dá e atiro beleza miro numa pessoa mais picuda que boca ai Jesus da Vila Cruz só você do grupo que fala palavrão é só eu que falo palavrão vou continuar falando e eu acertei eu matei mais um e mais um vai embora ahn beleza como os caras a maioria deles tá cego eles tentam golpear alguém mas tá muito difícil com mais mais da metade deles ali tá cego então difícil de coordenar os ataques ficam um entrando na frente do outro e eles soltam raios pra tudo quanto é lado também acerta uma pessoa no meio da multidão acerta um monte de pedra alguma coisa mas não acerta nenhum de vocês Dominique se você pisca mais um pouco agora a sua visão voltou normal não foi tão ruim quanto você esperava Alô Dominique Alô Dominique Alô vocês tão me ouvindo? Tô ok vou pular a vez dele então depois vocês me lembram dele beleza apóteses 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 a zero a zero cada dois graus de sucesso além do primeiro é um hit adicional cada dois graus? sim é ah ô Fael esqueci de falar um negócio muito importante com você porque você foi o único que mudou de Allegiance o negócio de mudar de Allegiance tem uma coisa muito importante que afeta como você usa seus Infamy Points não sei se você viu a respeito disso não eu esqueci de avisar você aqui pra você agora é o seguinte você não pode mais gastar Infamy pra ganhar mais 10 num teste só que já a partir do Tier 1 ou seja enquanto você tem menos de 20 enquanto você tem até 20 de Corruption você pode gastar um Infamy Point pra adicionar um grau de sucesso numa rolagem que você fizer bem sucedido quando você chegar com mais de 21 de Corruption você pode gastar um Infamy Point pra ganhar um de 5 graus de sucesso num teste que você for bem sucedido nossa começou a ganhar um de 5 graus de sucesso porque isso isso é como funciona o Infamy Zent entendi cada Allegiance eles mudam alguns dos usos dos Infamy Points você não tem um bônus de mais 10 mas eventualmente você ainda tem o Reroll só que além disso você tem esses graus de sucesso adicional entendi ok ok tá o bom vai o file aí depois a gente vai pra você cara o lance do Space Marine tipo ele ganha mais um que o adicional a cada tantos ou é mais um e acabou mas um a cada 2 graus igual é igual o Switch Attack é como se você tivesse ganhado um Switch Attack Extra só por ser Space Marine contra a Horda entendeu entendi acho que compensa fazer o o All Out então nesse caso se eu ganhar mais 30 ao invés de mais nada chance de ter mais sucesso e maior vai dar bem dá bem porque senão não seria sucesso nenhum beleza você consegue pegar não só um como você pega mais um tiozinho ali porque os caras estão meio cegos e vocês diminuíram com a Horda fazer umas pequenas alterações aqui beleza pode ir Caio a gente pulou a sua vez eu vou dar um half alto um alto eles com a minha last gun eu miro meio eu não tô mais cego não tô só deixa eu tirar minha cegueira aqui eu miro turno e atiro então eu tenho mais 20 por conta disso e mais 5 do tamanho é isso? não tem do tamanho é que a Rafa atira mais 5 por causa da arma dela ah tá tem mais 10 de mirar e mais 10 da distância cara, você tá com a ventiladora em cima de você? tô numa posição ruim acho que eu erro tudo que nojo os seus tiros vão meio longe tipo, você dá uma piscada assim você não consegue ver direito ainda não é que você pisca e atira e seus tiros vão vão no chão vão na parede eu já volto Alex eu pulei você? ah, eu pulei você desculpa você tá cego Douglas, o que você vai fazer? eu vou eu vou atirar pra onde eu perceber que tá a horda tá você pode você pode fazer o tiro você não pode mirar motivos óbvios e eu vou deixar você eu vou deixar você atirar com menos 30 em teoria você não poderia você falharia automaticamente mas como você tem pelo menos o Auspex e uma horda dá pra você atirar com menos 30 seria a penalidade de atacar no milho e vai ter que ser vai ter que ser o semi-alto tá tipo, você não vai dar um tiro só a melhor chance de você acertar cego seria com mais tiros possíveis ah, tem caso 2 então só marca menos 30 aqui no modificador marca menos você ainda tem mais 10 da distância ah, então menos 20 isso mas infelizmente seus tiros você tá cego é difícil de acertar cego Alex, é a sua vez você tem uma half action você quer se mover ainda ou não? é que eu usei eu usei uma bomba de efeito moral aqui moral? não quero me mudar não não quero me mudar não eu tô até tordoado depois dessa eu vou... eu vou... batei em todo mundo com um swift attack vai ser swift ou o olá? tem uma... uma... uma shot gun de laser eu acho ah, e tem o oric também você não usou ele da última vez é, eu não esqueço de bater com o oric ele não rola no objetivo? fala nisso você rola o agility do oric ele pode ter ficado cego não, ele tá perfeito ele ficou bem ela acertou dois ataques, acho isso foi swift? foi na verdade foi um só só foi um grau de sucesso dois, né? a mais é, que foi dois mas foi um a mais ah, tá um a mais beleza rola o teste de agility do oric você tem um bônus de mais dez? deu o oric perda nossa, o oric o skill dele é um, velho não zoa é que eu tive que fazer ele com o menor número de pontos possíveis então é muito pouco ponto eu acho que ele tá cego tá, o oric tá cego por toda vida, cara tá cego igual é você pode tirar ele do meio da horda pelo menos, tentar é, eu acho que é uma boa ideia não, ninja tem que aprender assim mesmo só que ele vai morrer tá, eu lanço ele com algum lado você pode fazer o ralph morrer eu sei que é pouco mas não lembro quanto que é não é tudo isso que você pode andar com ele não tenho quase certeza eu sei fui eu que andei ele deve poder andar dois acho que o agito dele é vinte o agito dele é vinte você pode andar de dois em dois tá bom então vamos pôr que ele andou quatro vai, na passada beleza ó, foi quase ali mas a Rafa ainda conseguiu pelo menos matar um eu consegui matar dois atiozinhos porque um tava cego ele tem dois dedos? seiram? eu continuo atirando não entendi, Rafa rolar duas vezes coisa do oric? eu mexi é, eu andei do outro beleza então atire bom, vou mirar vou mirar mais 10x30 mais 50 e agora mais um carinha vai embora vocês veem que a maior parte deles se recuperou da cegueira então agora eles podem atacar embora em número reduzido eu continuo escondidinho ali então hum eu esqueci de colocar isso importante beleza quando vocês estão ali lutando vocês escutam um raio caindo muito muito perto de repente os os negócios de energia deles ficam muito mais carregados e os raios vão pra cima do gnomo gnomo você vai tomar 20 de dano com 7 de penetration vá se fuder você tem eu não sei deixa eu ver quanto que eu vou te dar de covo primeira coisa isso é um balístico viu? sim então eles tomam menos 20 pra me acertar eles ainda te acertaram tá mas isso facilita o meu dodge ou não dá pra dar dodge não porque ataque de horda é muito ataque vindo tá eles estão menos tipo foi um raio que pegou de um pegou no lado um raio pegou no outro de repente um dois três aquela intensidade fodida na verdade eles tomam menos 30 de ballistic skill mais o cover menos 30 que você tem o que? camale cam me o lini clou se eu tiver paradinho ali eles tomam menos 30 eles ainda te acertaram até com cover? cover não dá nada? o cover dá bônus de armadura pra você quanto? esse que eu vou ver agora tá tem que lembrar onde é que tá a tabelinha preciso pegar uma tabelinha de cover e colar deixar perto não amor ele não vai comer ele tá dormindo ai é verdade nossa por isso que eu tava era isso que eu tava tentando te mostrar não isso eu já vi ele tava trocando nossa eu morguei muito no tom beleza a pedra pronto a pedra a pedra dá 16 pontos de cover ok então 16 com 11 são 27 quanto que é o penetration? 7 20 quanto foi de dano? 20 então ficou tudo na pedra é uma lascada fudida na pedra sabe tipo arrebentou a pedra pegou só um raio ou outro em você sabe não foi suficiente pegou na armadura é tipo não foi suficiente pra te afetar sabe ainda segurou também sabe daqueles temelique assim daqueles eletricidade correndo pelo seu corpo daqueles aperta a cu assim arrebentou uma boa parte do seu cover não tá mais tão bom quanto ele era antes além disso não tem nada e eles tentam atacar os Space Marines com suas armas de corpo a corpo mas tá muito difícil os golpes que eles estão quando eles estão morrendo ali tá difícil de pegar esses esses grandões e o Fael parece que ele parece que ele é pequeno em vez de grande então eles jogam os ataques onde não deveria bom beleza Dominique beleza eu novamente semi-auto deles precisa pegar uma com full alto viu é sempre bom vamos lá eu acho que lá não tem full alto precisa aprender a usar primeiro uma com full alto depois pegar uma com full alto beleza beleza é mais gente de novo porque eu tô mirando mais a distância em uma hora vai rolar rola rola e eu cliquei foi acertei três graus de sucesso então foi dois tiros dois tiros rola o seu dano eles podem resistir o dano foi oito foi meio ruim sem penetration não porque eu não usei os bagulhos de eu acho que você não vai dar dano com isso eu tenho que te dar umas você tem mais um mais um ataque ah tem que colocar dois ataques é o dano é sempre separado é foi pior não também não você até acerta os ataques sabe mas o corpo deles é muito resistente e o negócio que tá em volta deles de proteção proteção não o negócio deles de metal que onde passa a energia que eles captam do ar ele é ajuda a proteger o corpo deles também próxima vez eu vou ter que usar bagulho lá de mental penetration e o dano se fosse vocês pelo menos o menor eu sempre usaria não vai não só cortar apóteses golpeia com fúria ó 6 6 graus de sucesso 6 6 6 você mata você consegue pegar quatro caras deles então você mata o primeiro com uma espadada dá um soco no segundo aproveita onde está sua mão puxa o terceiro enfia a espada nele e no que você enfia a espada você enfia no quarto junto faz um espetinho de dois ao mesmo tempo mas e na sala você enfia na sala também eu vou dizer onde que ele enfia também ele falou de enfiar a espada no quarto eu perguntei se ele enfia na sala eu vou dizer onde que ele enfia também enfiada mais boa esse já é o seu terceiro turno cego o próximo é o último beleza como não vou esperar até o próximo eu vou atirar de novo beleza faz o tiro de novo as pessoas que estão mais que não estão perto ali da horda basicamente os que não são espelhos marines vocês percebem o que a população estava gritando encorajamento para as pessoas ali o encorajamento está bem menor tem só uma pessoa ou outra falando alguma coisa para tentar dar moral para os living sanders living sanders vai living sanders vai living sanders vai papo vai living sanders e o dagoberto dá mais alguns tiros ali inefetivos eu consigo dar charge para cima da horda você pode no próximo turno você poderia só se ainda está cego você tem menos 30 para acertar eles no corpo a corpo alex alex corte eu vou fazer aquele não faz swift porque você pode matar mais pessoas mas eu posso bater mais se você rolar bem é melhor swift se você rolar mal é melhor all out depende de você eu estou sentindo que eu vou rolar mal então tá então dá um all out mais 30 mais 30 não sei mais 5 lembra que você está usando a palavra só tem mais 5 ela errou ela errou vai lá eu dou sabe aquele mais um passinho para trás para esconder manda o tiro manda o tiro e depois rola um D10 por favor eu miro e atiro foi um D10 um D10 por quê? mais um infeliz morreu rola um D10 4 beleza e a ordem está bem reduzida bem reduzida está ficando complicado para eles lutarem mas eles eles não desistem facilmente mesmo com menos da metade do original eles continuam lutando nossa eu tenho mais bônus para acertar vai esconder-se mas de maneira estupidamente inefetiva beleza Gnomo eles te acertam de novo quanto de cover que eu tenho agora? olha pelo poder do golpe seu cover diminuiu para 12 só que o raio deles também não está tão poderoso quanto o anterior embora o dano foi quase tanto igual porque a rolagem de dados da outra vez foi muito porca 18 de dano com 7 de penetration tá então eu estou com 23 de proteção total menos 7 de 16 tomei 2 de dano beleza lembra que é sempre peito ah não minha armadura é tudo igual apesar dos raios não ter sido mais poderosos eles parecem que fizeram a coisa certa de ficar concentrando melhor os tiros sabe então lascou mais um tanto da pedra aí a pedra está lascada eu estou na na idade da pedra lascada Dominique novamente semi-auto dessa vez usando tudo que eu tenho direito estão usando 4 cargas por tiro né sim e eu leitei na minha e você vai e liga a arma no mais poderoso é a da overheat você troca no máximo lá a arma nunca estraga só você fazer isso aí eu fiz aí estragou lembra daquele episódio de fair tale que a luz se prepara aquele poder poderoso dos planetas que vai matar a mulher e o bicho vai lá e absorve eu não sei se você chega a assistir esse episódio você assistiu o que você reclamou dele inclusive ah então não lembro foi mais ou menos isso vai apóteses ah não desculpa apóteses eu pulei beleza isso foi mais 4 sucessos aqui né não 4 não 3 né 3 4 4 4 com o original mas mas foram só 3 3 você mata mais 2 o grupo deles está muito reduzido eles estão muito perto assim agora 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 dagobert eu tô cego ainda é o seu último turno cego ah ué tu não vou fazer nada das vezes nada você não vai nem assistindo é alex e aí amor você quer dar um all out ou você quer dar um swift taylor swift taylor swift nada se tivesse gritado demácio demácio olha lá ciro eu esqueci na verdade como eu matei um na última eu tenho mais 70 pra acertar isso acho que eu mato mais um esteve você mata mais um você vê que alguns deles tipo um deles já tá com o pezinho pra fugir mas eles não querem fugir são dedos eles não querem fugir ah é gnome ronda 10 essa pedra de baixo parece um dedo 9 beleza 9 é você 9 beleza é um doce mas agora eles morreram então deixa eu tirar isso aqui beleza eles aparentemente você tá um para raio humano a sua proteção caiu pra 10 e você toma 16 de dano com 7 de penetration dessa vez igual o segundo ataque deles foi nos raios mais poderosos porque caiu um raio muito perto mais ou menos entre o dagobert e a horda sabe e energizou os capacitores deles e soltaram aquela rajada de raios em você tá então como é que é 16 de dano com 7 de penetration isso eu tenho 10 da pedra quer dizer que eu tenho 21 eu tomei 2 de dano de novo a pedra tá bem ferrada sabe ela tá muito arrebentada eu tô não tem problema cara enquanto ela me dê pelo menos mais um de arma eu tô atrás dela ah é e Rafa não vai ter ele se tinha certo mas o dano é 13 com 2 de penetration não sei se vai chegar a fazer estrago ah tem 17 de coisa penetration é quanto? 2 2 quanto foi de dano? 13 né nem passa porque agora a horda tá muito diminuída sabe vantagem da horda é quando eles tem golpes muitos golpes né é muitos golpes no mesmo mesmo tempo no mesmo lugar por isso que machuca tanto mas como eles já tão muito reduzidos não tem mais essa vantagem deles Dominique tá com a sua arma lá eu saco uma last pistol e atiro também mesma coisa você tem que withdraw ou não? não tenho é um viétimo fazer isso eu acho que é um viétimo então eu não posso mirar basicamente a distância é da mais 10 com a last pistol? é eu não sei qual que é o alcance da last pistol não tá escrito tô aqui na na ficha devia tá 30 metros 30 metros deve ser bem menor eu não tenho mais 10 eu acho tem ainda é sempre que for metade menos da metade então mesma coisa usando os esquemas lá de overcharge e eu errei beleza mas a sua arma agora não não ficou brava porque você atirou apótesis apótesis show me what passes for fury in your misbegotten kind e o ui se machucou hein corpo rindo beleza isso é o golpe elimina mais 3 sabe você vê que o grupo deles ficou tipo em frangalhos tem uns 4 pessoas ali ainda de pé sabe e tipo eles oferecem mais perigo pra vocês a arma vai morrer todo mundo é tipo você vê que dois deles um deles tenta fugir sabe enquanto você tipo o gnome vai lá mata um cara que tá fugindo o outro vai correndo enquanto o gnome ainda tá preparando a mirar o apótesis mata um o alex mata o outro e o cara quando ele tá tentando fugir sabe as pessoas tão olhando o cara tentando fugir mas você vê um espectador lá pegando uma arma me atirando nele sabe a princípio a arma dele é inefetiva não causa nenhum efeito mas aí outras pessoas somam os tiros com ele sabe tipo eles matam o cara meio que em desgosto ele ter tipo de deitar fugindo fugindo sabe da batalha enquanto isso o resto da população cara tá quietinha pensa que ele está de lotado quietinho tirando depois que o som das armas nenhum de piu sendo suado que é isso um bicho meu bicho é viado não já não vai olhar com o card bonito que ele é viado se não tão perto tão perto de ver que ele é que ele é que ele é isso que você está falando você está mutado 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 aponto pra cima e falo vejam esses são os Levi Sanders eu aponto pra nós assim de maneira geral nós somos os assassinos dos Levi Sanders os aplaudam não acertei um tiro a população aplaude meio que tipo sabe porque eles acham que não tem mais nada pra fazer sabe e eles vão começam a aplaudir assim completamente surpresos chateados chateados misture todas as palavras desse tipo aí que vocês conseguem imaginar de cara desolados tipo parte parte da depois de algumas palmas tipo uma galera começa tipo a esvaziar sabe algumas pessoas simplesmente não quer eles não querem ficar aqui pra saber o que vai acontecer depois ainda sobram algumas pessoas ali as mais incrédulas ainda sobram sabe de sedação trilogo e aí gente como é que é peraí que eu me perdi aqui a maior parte das pessoas simplesmente foi embora eles não querem estar aqui pro que vai acontecer depois mas não sei é isso que eles também não sabem mas eles não estão aqui pra descobrir os mais incrédulos eles ficam onde eles estão alguns ficam ajoelhados outros ficam olhando pra cima sabe pra chuva que tá caindo ok eu vou pra outra pedra vai que não você vê que não tem mais ninguém pra descer aí não tem ninguém a gente pode interrogar as pessoas que se for aqui afinal de contas eles devem ter impressionados com nossos feitos de poder por termos varrido da existência esses bichinhos que eles chamavam de heróis da cidade time da casa sem muitos danos menos o trinopóteses que põe um pouquinho acho que só apóteses inclusive tomou os daninhos não tomou? eu é tomei mas bem bem bosta podemos então fazer isso pegar as pessoas que estão aí e ver se a gente consegue a informação delas ou então ir direto pro cara já que irmos direto falar com o cara como os pessoas que exterminaram o time da casa tentaram uma audiência com o líder do local serão as duas abordagens que eu consigo imaginar o que vocês preferem? tanto faz posso vamos pegar as pessoas que ficaram aqui vamos interrogá-las então tipo forçá-las a dizer alguma coisa beleza vocês pegam as pessoas que sobraram aqui pra falar com elas e como esses caras eram os maiores fãs vamos dizer assim os Living Sanders eles não veem motivo pra negar respostas já que vocês foram lá e derrotaram eles já que vocês são obviamente mais poderosos bom a gente pergunta sobre os caras lá que nós estamos atrás o cara os dois Space Marines e a Harry Attack eles dão as seguintes informações pra vocês a Harry Attack eles reconheceram ela como uma Harry Attack ela comprou uma quantidade muito grande de mapas por aqui muitos mapas um dos Space Marines carregava um staff e a armadura dele era de um um azul um azul muito escuro Midnight Blue e alguns Hobbes cinza o outro Space Marine a cor da armadura dele era vermelha e dourado mas ela não tinha nenhum símbolo nenhum tipo de símbolo e ninguém ouviu ele falar nada nenhuma palavrinha completamente em silêncio ele fez correntes saírem do chão e tirou a vida de algumas pessoas com esse poder e as pessoas dizem que eles não sabem o que é pior o que ele fez o poder que ele usou ou o motivo disso era só para pegar o guarda-chuva delas e uma das informações mais importantes é que eles comentam uma pessoa comenta que ouviu rumores que eles tinham um esconderijo num lugar chamado Painted Ziggurat E onde fica isso daí? Desculpa não tem o ED no final eu tava talking to myself peraí Ziggurat só que eles não sabem como eles conseguiriam entrar porque a passagem de entrada pra esse Ziggurat ela tá fechada desde o bombardeio que teve aquele ataque dos Elders na superfície selou a entrada certo mas ninguém ainda ninguém ainda diz pra vocês como vocês conseguem entrar lá eles podem nos indicar onde fica esse lugar pelo menos? é um lugar conhecido esse tipo de organização desse lugar? ou? é uma fortaleza com vários níveis que fica pelo menos 20km dos Whipping Halls certo pelo que dizem a você só que só tinha uma única entrada pra esse lugar e essa entrada agora tá inacessível é pra lá que eu vou as Valtes são pra lá também como é que é Fão? as Valtes são pra lá também olha podem ser alguns Valtes que devem ter lá qualquer coisa que é ruim aqui no subsolo nesse Ziggurat devem ter coisas sobrando lá ok se são exatamente os Valtes do mapa pra vocês é que é que não dá pra saber exatamente eu tento com essa informação sobre um Valtes específico ou pelo menos uma imagem específica da coisa que eu tinha lá tipo um símbolo de um meio que uma parede assim antes de mais nada ou as cores heráldicas dos espécies malines que nos foram revelados diz alguma coisa pra você apóteses não sei diz rola um teste bom quem é deixa eu ver hipóteses rola um teste que seria de quais são os os que você tem né adaptos as Tartes Roros Heresy Psykers Dmnology Mutantes e Dwar adaptos a start mais zero mais 10 não nem é olha o cara que tinha o staff eles conseguem pelo menos descrever o símbolo que tem na armadura dele você não sabe de quem que é esse símbolo mas você pelo menos sabe que não é de nenhum grupo grande conhecido ok então deve ser algum Warband menor do que os marines não era de uma legion antiga sabe um as vezes uma legion mais antiga pode ser mais perigosa eu só posso só posso informação para o Dominique falando que não é de nenhuma das grandes legiões mas pode ser que seja de uma das antigas certo a gente tá de mapa a gente pegou se não me engano também né tem vários mapas mas esses mapas são especificamente de um lugar que são os volts mas tipo ninguém ainda comentou com você exatamente o que são esses volts aquelas informações sobre as nossas missões terciárias a gente conseguiu elas como mesmo a partir de conversas e rumores que vocês tiveram na nave antes de chegar no planeta tá eu perguntei tentando conseguir informação sobre desenhos em paredes coisas do tipo assim o que eles comentam é que muitos desses lugares devem ter marcas os partkins devem ter marcados tesouros deles se algum dia algum deles voltasse pra buscar os tesouros beleza vocês acham que a população tipo agora na maior parte geral tá bem mais susceptível pra vocês talvez o que falte é só mais um empurrãozinho quem a gente vai empurrar então o líder aí vocês me dizem eu acho que o líder é uma boa ideia gostei vamos começar com o líder então beleza você sai então do sharing pits nesse meio nessa hora cai um raio nos barris de Amasek tá dito que o Kaya não resiste mas levar mais um pouco de álcool depois da luta você ficou sóbrio então beleza eu pego um barril embaixo do meu braço e vou você vai levando tipo com o braço mas você vai levando ele meio de pé porque ele é aberto beleza que adianta as pessoas chegarem lá com os containers dele de líquido já colocar dentro e beber ninguém para vocês nem os guardinhos e vocês vão andando em direção até Fortaleza tá vocês isso aqui e eu tenho que jogar vocês para cá e aí descobrir que eu tenho que eu tenho uma foto com essa menina aqui bebê tão vendo aí o mapa tão se vendo aí sim como é que eu tenho um botão para puxar como é que eu tenho um botão para puxar a atenção de todo mundo como assim a atenção não tem isso aquele que você puxa a galera é clicar com shift se eu não me engano eu acho que é shift posso ser enganado é shift ou contra? é um dos botões de alteração clicar junto com isso isso shift e aí vocês foram juntos? vocês viram aí mais embaixo? 25 puxou testando para ver se funcionou beleza você tem quantos fontes de vida aqui cura com o com o um point meu? um d5 um d5 vou colocar vocês mais para eu gastar um então vocês estão vendo o diálogo aí que eu coloquei você entra um estateron que poderia ser no interior de um cruzado de um cruzado o pão e o upholstery é plush português ligam nas paredes paraleladas e induction braziers burn away the lingering damp from outside vaicraft e paulets lend a novel cast to his appearance but he is otherwise dressed and armored practically for the cutthroat culture of sagrave blue veins stand out on his skin and his burnished gold eyes reflect the lamplight unnaturally eu peguei minha imagenzinha que eu gostei bastante dele não é a imagem dele mas achei que ficou muito boa pra ele shadow vai gostei demais uma peg lag tem mais dois fortitude contra criaturas maligas também eu vou pro cara das pessoas que tem perna de pó acho que vem de outras vidas mas se vocês entrarem vocês conversam com um dos guardas e ele simplesmente pede um momento pra saber se o o Viacraft tá disponível pra vocês e dali um pouco ele permite a entrada e vocês vão se aproximando até o o trono dele na hora que vocês param aí ele não pede pra vocês chegarem mais próximos e ele tá comendo o que parece uma caixa de madeira que ela abre de um lado só e isso previne que caia a água que mole o conteúdo dessa caixa e ele pausa um momento da comida dele pra olhar vocês e ele vai olhando vocês cada um bem minuciosamente no Fael o olhar dele parece que fica um pouco mais demorado e ele até tipo os olhos ele regala um pouco quando ele olha pro Fael pro hipóteses eu dou um sorriso quando ele percebe ele sorri de volta depois ele volta a observar o resto do grupo e depois ele volta a comer ele não fala nada ele tá ele olha assim vai comendo e olhando pra vocês de vez em quando e aí eu tô esperando vocês vão falar alguma coisa vai lá Dominique eu tô tentando lembrar que a gente sabia dele peraí eu sei que ele que eu lembro né que tipo esse lugar de pirata esse planeta aqui ele meio que se tutula como um pirata de antigamente alguma coisa assim tem uma chance passar usar um título que era dos piratas sim o título dele de Shadow Shadow Leash né se vocês forem ver na imagem é o que é esse título que meio que tenta buscar as glórias do passado e ele gostava de mapas ele gostava de mapas é rotas né uma coisa assim cartas cartas não é carta náutica carta carta astronautica astronautica isso muito obrigado a gente não conseguiu eu tentei achar não consegui nenhum da outra vez bem eu me apresento é uma honra estar em sua presença Shadow Leash Viacraft faço uma mensura se você me deixou na mão de uma maneira bem exagerada e eu apresento né eu falo que meu nome é Dominique Daminos e esses são meus companheiros de viagem apresento todo mundo etc falando o quão bom a pessoa é o quão bom as pessoas foram aí eu comento o que a gente fez no plantar dele até agora que nós acabamos de passar por um combate envolvendo os campeões do planeta não sei o que tem não sei o que tem etc e pergunto se seria possível talvez contarmos com a colaboração de pessoas daqui em nossa busca beleza depois você termina de explicar ele faz um gesto e um alguns servos trazem uma caixa igual a dele para vocês comerem então o conteúdo da caixa parece que chama de flatbread não sei se é exatamente só pão ou alguma coisa mais específica pão sírio talvez um pão reto ah flat de fat de gordura não porque o pão sírio ele é achatado né é parece uma é esse mesmo e tem gosto de azeitona e tem gosto de azeitona eu gosto de azeitona não é exatamente um não é exatamente um flatbread mas alguma coisa que parece flatbread e tem gosto de azeitona tipo um lembas bread sabe pão elfico e depois que cada um de vocês tem uma caixa para vocês comerem ele fala pela primeira vez eu posso te ajudar a pergunta é por que eu te ajudar que se não a gente mata você não pode ser uma coisa a resposta eu pensei nisso mas não falei não viu eu tô contando aqui um dois três tem um soldado dos maiores que eu acho que é a hora que é a pergunta é bem é uma pergunta bastante interessante Lord não é Lord né Shadowge eu respondo ela com outra pergunta para você o que devemos fazer para que você nos ajude ele dá um sorrisinho né vendo que você entendeu como funciona as coisas né a man em minha posição sempre tem mais vermin para exterminar do que ele pode se se você cuidar de um problema para mim eu te ajudar com o seu ok sem problemas nós temos uma especialidade meu senhor resolver problemas e criar problemas só nos dizer que vai ser o que eliminamos ele diz que existe um grupo de mutantes que vivem no planeta que se chama de Scab Scales esses mutantes tem a mais variedade de transformações nos corpos possíveis a única coisa que parece que é comum deles por isso que eles recebem o nome de Scab Scales é que a pele deles é mais acaba formando como se fossem escamas mesmo que é para proteger do vento que às vezes castiga muito e eles vivem nos territórios ao longo das colunas de basalto pelo planeta e normalmente eles não são exatamente um problema só que quando eles começam a se juntar perto de algum alguma torre habitada como aqui os Weeping Halls isso é precursor de um ataque e quando um grupo deles se junta outros vão se juntando eventualmente até formar um grupo muito grande que aí eles vão para cima em um frenese terrível contra os habitantes um desses acampamentos foi avistado noroeste dos Weeping Halls além além dos destroços de uma nave que caiu aqui recentemente o Estef calma aí se uma força grande fosse se aproximar deles eles certamente notariam mas um grupo de pessoas um grupo menor de pessoas mais bem capacitadas poderia eliminar o grupo antes que eles se tornam um problema substancial se vocês eliminarem eles eu estarei mais do que disposto de oferecer toda a ajuda possível no qualquer qualquer problema que vocês também tenham eu acho uma excelente troca cara porque eu adoro matar a gente deveria estar feliz de ser em sombra córnica nada a gente está ganhando bônus em diplomacia está útil pode falar estes escravos 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 aí são seres que vão nascendo naturalmente no planeta ou tem alguma esse fogo tem mais votações neles né é assim são pessoas que vão nascer no planeta mas a tempestade principalmente né que corre pelas perfeições de sagrave é tem origem tem origem na warp então meio que eles são bombardeados por por corrupção desde o nascimento tão facilmente eles são corrompidos não é obra de outras outras pessoas é tipo natural o negócio então é é unnaturally natural vamos dizer assim já jogou tormenta o RPG de tormenta já é mais ou menos no snipe é aquela que a gente nunca chegou a ver a gente nunca chegou a cair numa área de tormenta a gente bate em minotauro ah mas tem aquele aquele bichinho tocado pela tormenta lá que você pode pegar lá com a raça lá o lefow o lefow então vocês aceitam a resposta mas é claro que aceitamos shadow lead será mais que um prazer eliminar esse incômodo que você tem apenas nos diga onde é com mais detalhes e resolvermos isso para o senhor gente não ele diga eu não posso ir até muito tarde não é que amanhã vou ter que acordar cedo para ajudar a montar o aniversário da minha irmã e eu ainda tenho que levar a Rafa bebê lá na casa dela você quer parar agora ou você ainda quer mais um pouquinho essa pergunta eu acho que se a gente fizer mais um combate vai demorar muito até chegar lá então a gente para por aqui hoje o Shadow League Firecraft vai indicar para vocês onde fica o acampamento dos cabscales para vocês na próxima sessão beleza beleza ok eu só quero pedir uma coisa não não é o uso acerta meu power field o power field dele quebrou porque eu pedi força dele o power field aí que fica pegando os flashbangs que me deixa cego essa vozinha de quem pede agora que não você fala é não 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 vou deixar eu consertar assim o uso se você consertar meu power field eu tento arrumar uma lente para você que não deixa você ficar cego fechado só que o power field fica comigo enquanto você não veja essa lente sou mesmo sou mesmo esse músico não é bobo não rapaz é aquela hora que todo mundo começa a olhar com outros olhos para o Dagoberto recordele agora eu sabia que isso ia acontecer eu sabia que isso ia acontecer eu sabia que isso ia acontecer eu sabia isso